A maior criança, a mais criança tá aqui, ó. Tem gente que gosta de um balanzinho. Tem que ter comida de verdade, não vamos ficar improvisando. Ai, porque é difícil, gente. Imagina pagar 25 reais em dois macacões da Carter, gente. Bom dia, gurias. Bom dia, meu amor. Bom dia. Cafézinho? Cafézinho. Estamos tomando café da manhã. Nós três aqui, tem uma princesa. Tem uma princesa tomando café com a gente, né, meu amor? Mas ela tá comendo nada, tadinha. Cecília ainda não come a refeição do café da manhã, né? Às vezes, quando a gente senta na mesa, geralmente senta nós três, quando dá certo de todo mundo acordar no mesmo horário, porque ou o Bruno acorda às 6 da manhã, ou a Cecília acorda às 6 da manhã. Mas hoje deu todo mundo de acordar no mesmo horário. Aí, ontem eu dei uma batata doce pra Cecília comer de café da manhã. Aí ela ficou ali, comendo batata doce, né? Maromba. Maromba. Olha lá, olha o som. Olha lá, olha lá. E cadê o E-protein? A carinha dela. Mas geralmente a Cecília, ela faz quatro refeições, né? Que é a fruta da manhã, que geralmente eu dou depois que ela acorda, daí as primeiras sonecas que ela logo vai fazer. Aí o almoço, a fruta da tarde e o jantar antes de dormir, né? Então, o café da manhã ela ainda não toma com a gente. Por isso que ela fica ali só fazendo o número, né filha? E aí, pichuruca? Pichuruca! Pichuruca! Cadê? Vamos brincar? Vamos. Vamos lá? Eu comprei um tatame, mas ficou pequeno. Tem que comprar mais um. Verdade, ficou pequeno. Cara, era 30 peças e eu achei que o negócio ia ser gigante. Eu falei, nossa, vai pegar a nossa... Olha, isso é 30 de meio metro cada um. Vamos de 5 centímetros. Ai, ficou muito pequeno. Aí teve que me dar com outro tapetinho dela, mas... Tipo assim, improvisado tá certo, mas não ficou bom ainda. Acho que vai ter que comprar mais um tatame pra ficar... Mais ou menos. Mas ela brinca ali, isso que importa. Eu vou mostrar pra vocês. Isso que importa. Ela tá tão esperta, tão esperta, tão esperta, mamãe, que ela dá o braço agora. Vem, vem filha, vem. Vem. Ó, ela erga os bracinhos, tipo, me pega, me pega. Vai, papai pega e leva você ali no tatame. Ei. Ah, gostoso. Na brinquedoteca, né filha? Vai. Mostra o tamanho do brinquedo. Olha isso aqui. Tipo assim, olha o espação que a gente tem pra fazer a brinquedoteca dela. E eu falei, nossa, vou comprar um tatame de 30 peças. Pérola sapateando em cima do tatame da Cecília. Pérola, vem pra cá, meu amor. Vem, pra cá. E eu pensei, vou comprar um tatame de 30 peças. Vai ser assim, ó, gigante. Vai, né, fechar tudo. Fui, 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 fui. Eu acho que teria que ter pelo menos mais dois, né? Mais um pra colocar aqui. Pérola. Tamo brincando com o Amara. É, pijuca. Mais um pra colocar aqui. E daí mais outro pra fazer o contorno aqui, ó. Porque ficou pequeno. Mas tudo bem. Dá pra improvisar. Ó, o outro aqui aparecendo. Vocês sempre me perguntam onde estão os cachorros. Ah, sim. Vai cheirar o piu-piu do outro aqui na frente da câmera. Para. O outro chega aqui mostrando o piu-piu pra pérola na frente do meu vídeo. Mas que coisa mais linda mesmo. Ai, que lindo. Cenas. Que lindo. Cenas. Essas horas da manhã. Eu tenho que aguentar um negócio desse. Que piu-piu. Que francesco. Você que tá falando. Ai, ai. Aí eu também comprei esse... Esse... Ai, meu Deus do céu. A maior criança... A mais criança tá aqui, ó. Tá com a manhã. Tá com a manhã. Tá com a manhã. Ai, meu Senhor. Ó o véio. Ó o véio. Ó o véio morrendo já. De oxigênio. Ó o véio. Vai lá, Pérola. Faz uma respiração boca a boca. Pega ela. Faz uma respiração boca a boca, Pérola. Pega agora. Pô, quase aí. É assim que amanhece aqui, gente. Olha o rabo de atenção dela. A Cecília só olha, tadinha. Tudo isso pra dizer que... Bom dia! Eu comprei esse Lego aqui pra... Acho que não vou conseguir falar. Olha isso aqui. Ai, Jesus. A minha casa parece um hospício. Comprei esse Lego pela quinta vez que eu tô tentando falar que eu comprei esse Lego pra Cecília, ó. De 34 peças. E as peças são bem grandes. Então ela pode pôr na boca, tudo que ela não engole. Mas eu ainda não abri, né, filha? Você quer brincar com esse? Quer que a mãe abra pra você? Olha, filha. Tem rodinha. Dá pra gente montar carrinho. Hein? O que que você achou? Muito legalzão? Eu adorei. Ah, adorei, filha. Muito legal, não acha? Ai, você tá sentando em cima da tampa. Ó, tem esse carrinho aqui. A gente pode montar assim, ó. Assim. Opa. Posso terminar? Deixa a mamãe terminar? Deixa. Aqui. Assim. Que foi, minha vida? O que foi? Senta. Senta aqui. Então, com a mamãe. Vamos continuar? Dá pra gente... Ah, esse aqui tem três, ó. Esse aqui tem três buraquinhos. Dá pra ser assim. Ai. A gente fez um caminhão grandão. Bem colorido, filha. Ficou lindo. Só que não. Ó. Um encaixa no outro, será? Vamos ver. Acho que sim, ó. Acho que um encaixa aqui, ó. No outro. Tem que encaixar com as duas mãos. A mamãe não consegue agora, mas eu acho que a ideia dá certo. Aqui, ó. Tem que encaixar aqui, meu. Aham. Ó. Vum. Aí você puxa os dois. Que legalzão, filha. E ela presta atenção em tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Gostou? Quem já tá com soninho e quer dormir? A primeira soneca do dia. Ai, deliciosa. Lá vamos nós pra primeira sonequinha dessa princesa. Vamos? Pituquinha já dormiu, já acordou. Coloquei uma make basiquinha que eu não passei nem rímel. Só pra tirar realmente a olheira e tal. E olha quem já tá pronta pra ir passear de carrinho. Vamos passear? Tá tudo descabelado. Igual a mãe dela. Eu vou dar uma volta com ela de carrinho, porque eu gosto sempre de ir de manhã e à tarde. Tá um dia ali tão gostoso. Não dá pra... Deixa eu ver. Dá pra ver o céu? Ó. Tá um dia tão gostoso. E a previsão a partir de amanhã é chuva. Então a gente vai aproveitar, passear, enquanto dá, enquanto tem sol. Passeando, passeando. Eu trouxe duas bergamotas, ó lá, pra gente comer lá no parquinho. E olha, tá toda descabelada. Mas eu deixo esse solzinho pra bater um pouquinho nela, né? Tomar um banho de sol de manhã, né? Filha, que se eu baixo a capota do carrinho, daí fica na sombra. Daí fica friozinho, né, meu amor? Esse sol da manhã é tão gostoso, tão gostoso. Vamos pro parquinho. Ó, filha. Vamos comer a bergamota? Ai, que delícia, mãe. A mãe vai cuidar com a capota do meu filho pra mim. Você não pode ver que você tá sendo filmada. Você tava comendo a bergamota aqui, ó. Você tava comendo essa bergamota. Tava comendo, sim. Gostoso. Gostosão. Ai, filhinho. Nham, 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 nham. Que delícia, mamãe, essa laranja. Muito delicinha. Muito delicinha. Muito delicinha. Ai, que delícia. Que delícia. Tem gente que gosta de um balancinho Gente, pensa numa menina que tá morta de fome Né, meu amor? A mamãe vai dar papá Ó, chega tá reclamando Eu tinha feijãozinho congelado Arroz Aí não deu tempo de fazer uma carne Que hoje eu queria fazer peixe Mas eu esqueci de descongelar o meu peixe Então eu fiz ovo e brócolis Sim, filha, a mãe vai dar Olha a fome da menina Tá desesperada Hum, feijão gostoso Nem sempre, gente É aquela coisa, né? A vida ideal e a vida real A vida ideal é que tivesse vários tipos de legumes Verduras, vegetais, enfim, né? A vida real é que só deu tempo de fazer o brócolis Porque ela tava com muita fome Daí se eu colocasse cenourinha e tal Cozinhar, tá quente Não ia dar tempo de cozinhar Tempo que o brócolis tava congelado Então era rapidinho Mas os outros vegetais demoram mais E ela não tava com paciência Muita fome, socorro, mãe! Eu tento, assim, não repetir exatamente o mesmo prato, né? Numa refeição pra outra Por exemplo, se agora eu tô dando ovo Aí na janta Aí eu procuro dar uma carne, né? Eu coloco sempre no lábio Pra sentir a temperatura Então, meu amor Fome, né? É, vida Tem dias que sai, assim, aquele almoço Aquele prato colorido, lindo, maravilhoso Tem dias, minhas amigas Que é literalmente arroz, feijão e ovo Mas tá ótimo, né? O importante é ter comida de verdade na mesa Tem que ter comida de verdade Não vamos ficar improvisando Ai, porque é difícil, gente Não é difícil, não Já deixa... Eu já tenho porção de feijão congelado Arroz congelado Vegetais congelados Eu queria só ter tido um pouquinho mais de tempo Mas eu me enrolei meio lá no parquinho com a Cecília Que eu tirava ela do balanço e ela chorava Aí acabei me enrolando lá Quando a gente chegou em casa Ela já tava morta de fome, né? Então, o quê? Não quis esperar A mãe fazer os outros vegetais E eu esqueci de descongelar o peixe Mas tá bom O importante é ter comida de verdade Pra essas crianças, né, meu amor? O que não dá é ficar Entuchando criança de bolacha Danone Essas coisas, né? Então, arroz, feijão, ovo Tá tudo certo Comida de verdade Pra um bebê de verdade Olha o tamanho do culelão que a mãe fez Fala, tá louca? A mãe no coxígua, assim Tá louca? Vai Hummm Arroz, feijão e ovo Quero só ver a pedoreira que vai dar isso aqui E come, viu, gente? Tá comendo super bem Graças ao bom Deus Tá comendo que é uma beleza Lá no parquinho com a bergamota Como vocês viram, né? Chegou em casa e tá comendo comida Ela tá com mania agora de se olhar na câmera e virar a cabeça Assim, eu ligo pro meu pai, pra minha mãe E aí ela vira a cabeça, assim Então, filha Mais uma Hummm Que delícia Quem quiser almoçar Dormir um sono Se trocou Trocou o look E agora a gente tá indo pro shopping Dar uma voltinha, né? Saí um pouquinho de casa Dar uma voltinha no shopping Né, amor? Andar um pouco de carrinho por lá E vou conhecer um parque Um parque não Um shopping novo Que chama Park Shopping Canoas Que é aqui É... Não fica tão perto Fica uma meia hora, eu acho Dá aqui de gravata aí Mas A gente vai pra lá, né, filha? Conhecer um lugar novo Passear E, ó Minha pituquinha Tá sem calçado Mas tá de calça bonitinha Moletom Só esse cabelo Que a franja tá caída, né, filha? Tem que arrumar E a gente vai pra lá, então Passar a tarde por lá Vamos, ela quer ir no chão Quer ir no chão Quer ir no chão Chegamos no shopping Ela ama passear, gente No shopping Sério Ela fica assim, ó Vidrada Chegamos aqui no Parque Canoas Shopping, ó É um shopão Parece ser bem grande aqui A gente vai procurar onde fica o elevador Pra gente poder subir pros outros andares Gente, tá uma febre as coisas da Barbie agora Por causa do filme que vai lançar, né? Nossa, tá bombando Só tem coisa da Barbie, gente Nos lugares Olha só Eu acho legal Mas acho que eu não compraria, não Tem alguém impaciente pra sair do carrinho Já vou pegar ela Porque o carrinho parou de andar Ela fica brava Mas, gente, eu tô apaixonada Nesse mini calzone aqui, ó É um calzone Custa 10 reais Ele tem de vários sabores Eu peguei de maxibife Que é bife com queijo Muito gostoso Muito delícia Eu vou fazer um lanchinho agora E pegar alguém que tá muito brava aqui, ó Alguém que tá brabeza Chegamos em casa Meu Deus Eu tô toda descabelada Parecendo uma louca Até a Cecília tá descabelada, né, filha? Já são 6 horas Nem gravei muito pra vocês no shopping Porque realmente eu fiquei Assim, passeando de carrinho Vendo uma coisa ou outra nas lojas Mas nada de especial, sabe? Deixa eu fechar a janela da Cecília E aí eu acabei não gravando nada Porque daí eu não ficava muito pegando no celular e tal Tinha que ficar de olho nela Tava no carrinho também, né? E agora já são 6 horas Hora da gente tomar um banho Banho, banho, banho Banho, banho, banho Banho, banho, banho E aí eu vou pegar um pijama Ai, gotosa Pegar um pijama Vai dormir Pegar um pijama Então eu vou pegar um pijaminha Ela tem um macacão aqui que ela vai dormir Perdeu uma meia no shopping, né? Bonitona Perdeu uma meia É assim Ó, colocou Tive que colocar a meia reserva Que alguém perdeu a meia no shopping Vamos pegar um pijama Essa calça de pijama Uma blusa de pijama Qual que você tá embaixo, filha? Ah, mas tu tá com uma blusa de pijama embaixo, né? Vai essa mesmo Coloquei nela antes de ir pro shopping Não sujou Tá só com a blusinha Com o bodyzinho assim, ó Quer ver? Bodyzinho assim, ó Vai esse mesmo, gente Vamos aproveitar Não tá sujo Usa mais duas fraldas Como sempre Um macacão quentinho A meia E bora tomar banho Pincheja Bom dia! Ontem não gravei mais nada pra vocês Que geralmente depois da rotina noturna da Cecília Não faço tanta coisa assim Mas ontem assisti um filme De animação com o Bruno Muito bonitinho Chama Sing Tem na Netflix Então assistam Porque vale a pena É muito legal Essa noite foi a típica Cecília dormiu um pouquinho comigo Ela dorme no berço dela Desde os cinco meses, né? No berço dela No quarto dela Tudo E geralmente Ela acorda uma vez à noite Duas ou uma vez à noite Pra mamar Aí eu dou a mamadeira À noite De dia Ela mama no peito À noite Ela mama mamadeira E aí ela acordou Pra mamar Era meia-noite e meia Dei mamazinho pra ela Quatro e meia Ela acordou e despertou Porque ela tinha feito o número dois E aí quando a Cecília faz o número dois E tem que trocar a fralda de madrugada Meus filhos Ai, eu já escuto a sanfona tocar Porque o baile vem Eu sei que ela não dorme mais E aí eu falei Ah, então vamos escolher as batalhas Que a gente quer lutar Troquei a fraldinha dela Óbvio, né? Levei ela pro meu quarto Deitei ela comigo E ela dormiu mamando Geralmente a Cecília acorda Sete horas Ela acordou oito e quinze Hoje Oito e quinze Porque tava dormindo comigo Mamando no peito E tal Então assim A bichinha aproveitou E a mãe também, né? Porque eu não quero nem saber Eu só quero saber de dormir Quando ela tá comigo Assim de manhã E aí Dormimos até oito e quinze Foi muito bom Cada noite é uma, né, gente? Tem dias que ela acorda duas vezes Tem dias que ela acorda uma Tem dias melhores Dias piores Então Tá tudo certo Essa noite Quatro e meia da manhã Eu não tava com ânimo De ficar lá no berço dela Esperando o soninho vir Falei Ai filha, vamos dormir com a mãe Aí eu boto ela do meu lado Dou o peito Ela capota É mágica o negócio E agora Eu vou mostrar pra vocês Que chegou aqui em casa O enxoval da Cecília De doze meses Que quando eu fiz o enxoval Quando eu tava grávida Eu fiz até seis meses Aí algumas peças Eu comprei no nove Agora que a gente Veio aqui pro sul, né? Porque fez frio e tal E agora eu escolhi As peças tamanho doze meses Que ela vai usar um pouco Mais pra frente ainda E aí como ela vai tá com Um aninho, né? Doze meses em outubro Então eu escolhi Um pouco de peça de calor Mas eu também escolhi Algumas peças de frio Afinal a gente tá morando no sul E aqui sempre faz um friozinho Final da tarde e à noite Todas essas peças, gente É lá da BNGO Inclusive eu já escolhi Várias peças com eles De quando a Cecília era menor, né? Desde a minha gravidez Eu escolho peças com eles Eles são uma loja Lá dos Estados Unidos Então a gente escolhe Todas as peças Direto do site Da Carters Lá dos Estados Unidos E as meninas Mandam aqui pro Brasil Então assim Cês não fazem ideia Tipo Tem pequezinho Que nem esses aqui São macacão, né? Macacãozinho assim De flice, ó Tamanho doze meses Tá vendo? Tipo Dois macacões Custa, vamos supor Quatro e pouquinho Cinco dólares Na promoção, sabe? Foram algumas promoções Que eu aproveitei assim Então pensa Dois macacões A cinco dólares O dólar tá saindo Sei lá Cinco reais Cinco vezes cinco Vinte e cinco Imagina pagar Vinte e cinco reais Em dois macacões Da Carters, gente Então assim É claro que aí Depois tem o frete Pro Brasil Mas mesmo assim Vale muito, muito a pena O pessoal da BNGO São os amores Eles assim Atendem tudo De forma muito, muito, muito Carinhosa Te mostra as peças, né? E eles também têm, gente Um grupo de vendas Que eu participo Do grupo de vendas Eu quase enlouqueço Gente, o meu juízo Pede pra eu sair Daquele grupo Porque é É de enlouquecer Muitas dessas peças aqui Eu escolhi Principalmente essas de verão Eu escolhi lá No grupo de compras deles Mostram as peças Os valores E aí você escolhe O tamanho que você quer Eu escolhi tudo Doze meses Porque é o tamanho Que eu tô precisando Pra Cecília, né? Mas tem de várias Outras marcas também Eles fazem grupo De compras De Michael Kors De Tommy De Sephora De várias outras marcas Dos Estados Unidos E aí você paga Tudo o valor Que custa lá Gente, é muito mais em conta Muito, muito, muito Muito mais em conta Pra vocês terem ideia Esse conjuntinho aqui Eu sou apaixonada Nesse conjunto Eu era louca nele Na Carters do Brasil Ele custa R$289 Esse azul Pra vocês terem ideia Convertendo Blá, 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 blá Eu paguei R$80 Nesse conjunto R$80 no conjunto Sendo que no Brasil Tá R$289 Só pra vocês terem noção Da diferença de valor Vale muito a pena Mais uma vez Vou indicar o pessoal Da BNGO aqui embaixo Eles já são parceiros Há muito tempo Desde a minha gravidez Já é a terceira vez Que a gente escolhe peças juntas Porque realmente Vale muito a pena E agora eu vou mostrar Pra vocês um pouquinho Mais de perto O que a gente escolheu Eu escolhi algumas peças De calor Porque como eu falei Doze meses, né? Já vai ser outubro E a Cecília é miudinha Então provavelmente Ela vai usar A partir de outubro Que vai ser verão, né? Outubro, novembro, dezembro Então esses conjuntos Ele vem a blusa Os shorts E aí vem um bórezinho Que combina com o shortinho Sabe? Pra você tanto usar a blusinha Quanto o bórezinho O bórezinho Ele é assim, ó De botão embaixo E a blusinha não É uma blusinha assim Normal Então tem esse daqui Esse... Ó lá A outra já tá destruindo Destruindo O meu cenário Deixa aqui, meu amor Deixa aqui Que a mami tá mostrando Inclusive ela está De carters, ó Esse macacão É carters Ela só usa carters Ah não, filha Pera lá Bom, voltando Já que Cecília Quis mostrar as peças Pessoalmente Vamos lá Esse daqui É um conjunto Que eu amei, gente Sério Amei, amei, amei Deixa eu mostrar assim, ó Ele vem a faixinha E aí ele vem tipo Uma calcinha grande Assim, sabe Não chega a ser um shorts E a blusinha De limões Não, esse daqui É de longe O meu preferido De verão E esse é o meu preferido De inverno Então esse daqui De verão Aí tem esse daqui Também Que é esse conjunto Com a blusa O shorts E o body Esse também, ó De bolinha A blusinha O shortinho E o bórezinho Aí esse daqui Ele não chega a ser De inverno, tá, gente Porque como eu falei Mil vezes nesse vídeo Já vai ser calor Mas ele é de fio Assim, sabe Então não é quente Pra Cecília usar Tipo num dia que chove Numa oportunidade Que a gente vai sair à noite Alguma coisa assim Aqui, ó Tá o valor original De 38 dólares Não foi isso que eu paguei, gente Nem perto disso daqui Nem perto mesmo Como eu falei Convertendo Deu 80 reais Então, assim Valeu a pena demais Porque a gente Não compra as coisas No valor original A gente sempre aproveita A promoção E aí O pessoal da BNGO Que mostram Todas as promoções Né Que tem lá Aí eu comprei Dois pequezinhos Então Aqui e aqui De macacão Pra ela dormir De pijama, né Tanto que tem o pé E eu queria com o pezinho Manga comprida Então esse daqui, ó De ratinha Esse daqui Que eu achei A cara dela Xadrez Esse daqui Que eu amei De paixão Que é de Arco-íris, né Que vocês sabem Que eu amo E esse de unicórnio Muito gracinha E esse daqui, gente Se eu não me engano Vinha dois pares Por quatro e poucos dólares Pra vocês imaginarem O tanto que eu surtei Se eu não me engano Vinha esses dois aqui Por quatro e poucos dólares Acho que quatro e oitenta E mais esses dois aqui Então, pensa Quatro peças Por quatro dólares, gente Da Carters E é original, tá? Fiquem bem tranquilas Quanto a isso, ó Tudo original Então, assim É de surtar De verdade É de surtar O Brasil, assim Bota imposto Lá no céu Pra gente não conseguir comprar Porque, sério É surreal A diferença de preços Da Carters Dos Estados Unidos Pra Carters Do Brasil Mas, fica a dica Pra vocês Então, esse daqui É o enxovalzinho De doze meses Da Cecília E indico demais Pra vocês O pessoal da BNGO Eles mandam certinho Pro Brasil É super confiável Não precisa ter medo Participem do grupo De compras Ou falem direto Com as meninas Que elas também Atendem vocês Gente, é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho E também me sigam No Insta Que eu compartilho Tudo em primeira mão Por lá também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau